O trabalho infantil voltou a crescer durante a pandemia em São Paulo. A informação é do escritório do Fundo das Nações Unidas para a Infância. A repórter Vanessa Lorenzini conversou com a coordenadora local, Adriana Alvarenga. Adriana, muito obrigada por conversar com a gente aqui no Jornal da Tarde. Obrigada, Vanessa. Boa tarde. Esse levantamento teve a participação de mais de 52 mil famílias e mostrou um aumento na incidência de trabalho infantil de 26%. Que tipo de suporte e apoio essas famílias precisam para que elas tenham outras opções de trabalho e de renda? Então, Vanessa, é muito importante que essas famílias estejam incluídas em programas emergenciais, obviamente, de transferência de renda, mas também em programas sociais de mais longo prazo para que elas possam se fortalecer em termos de oportunidade de trabalho, de geração de renda, quer seja pelo empreendedorismo, quer seja por outros caminhos, para que, então, os filhos estejam protegidos, né? As crianças e os adolescentes estejam protegidos. É muito importante também ter um acompanhamento socioassistencial dessas famílias. Nesse período de pandemia, a gente tem não só a questão da renda, mas toda uma questão de saúde mental, uma questão de saúde do próprio corpo, enfim, é preciso um pacote completo de atenção a essas famílias. O levantamento também mostra que para 80% das famílias, as responsáveis pelos lares são mães e mulheres. Elas precisam de uma atenção, de um cuidado especial? Com certeza as mulheres precisam de uma atenção especial. Elas precisam de políticas sociais, de programas sociais que ajudem na inserção, na sua inserção no mercado de trabalho, né? Quer seja pela via do empreendedorismo, quer seja pela via do trabalho, do emprego tradicional, como a gente conhece. E também precisam do apoio do empregador. Porque, às vezes, nesse momento, elas precisam de um pouco mais de flexibilidade para cuidar ao mesmo tempo da família e do trabalho. Agora, eu queria falar sobre uma questão muito específica que a gente tem observado nas inserções que a gente faz nas comunidades, que é um número grande de adolescentes grávidas e mães de família. Então, você tem duas fragilidades, né? Você tem uma menina cuidando de outra criança, muitas vezes sozinha também. E aí, então, a gente precisa de mais atenção ainda a essa parcela da população. Grávidas, adolescentes e mães de família adolescentes. Adriana, muito obrigada por conversar com a gente. Uma boa tarde. Muito obrigada. Boa tarde.